A minha vida está guardada por Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. O projeto foi lindo que Ele me vestiu, a ponte explora e a história que Ele adorou. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. A galeria dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. Gãe dos pensadores entregou pra mim um lugar, vitórias e conquistas de vezes alcançam. Amém.